Agora é a hora dos peladeiros do Primeira Hora. Roda a vinheta, Marquinho. Pessoal, ontem eu fiquei devendo para vocês os gols do Milan, que foi o grande campeão da Copa Infinity Eco Box, lá no CEB, em Cambé. A partida terminou 2 a 0 para o Milan, em cima do Barça Londrina, e você vai ver os gols agora, que teve direito até a narração. Então, vai ver, ó, sobe o alto. Ah, meteu no campo ali, hein? Esse foi o primeiro gol. Foi o primeiro gol, o Barça até tentou uma reação, foi guerreiro, mas não deu para eles, não. Olha o segundo gol do Milan aí, ó. Nesse momento, você vai ver o segundo gol. Michel bateu para o gol, é show! Olha lá. Tá aí. Quero mandar um abraço aqui para o William Ramos, para o Alan Carlos e também para o Neto. Eles são aí os organizadores do torneio, não é? Dessa Copa. Parabéns aí pela organização. E sempre que tiverem gols aí, podem mandar aqui para o nosso quadro Peladeiros, no Primeira Hora, que será bem-vindo. Último quadro do ano, a gente selou esse ano com muitos gols desse quadro. A galera gostou mesmo dessa coisa bacana que a gente criou aqui e está bombando na cidade. Ano que vem, a gente volta com o quadro Peladeiros. Ano que vem, a gente volta com o quadro Peladeiros.